Oi, Isabela Benito, boa tarde pra você, boa tarde a todos. O pessoal ainda tá aqui, tá, fazendo uma manifestação, justamente por causa desses 365 dias à espera de respostas. Respostas que nem a Polícia Civil do Rio de Janeiro e sequer o Ministério Público passaram pra essa família. Estão aqui os pais do João Pedro Matos e também os tios, onde infelizmente ele acabou sendo morto com um tiro nas costas há um ano atrás. Mas pra falar do assunto, a gente conversa aqui com a Rafaela Matos, mãe do estudante. Rafaela, é o que vocês querem, é justiça. Não adianta ter todas as provas, dizer que vão fazer alguma coisa e resposta. Pra vocês que são os pais, até agora nada. Isso não adianta. Verdade. Nós queremos que a justiça seja feita, né? E até hoje nós estamos em busca dessa justiça. Isabelle, tá no estúdio e vem bater esse papo com a gente a partir de agora. A Rafaela tá aqui, fala com você. Isabelle Benito. Rafaela, a gente conversou, eu acho que é exato, um pouco menos, né? Porque no dia foi muito complicado conversar. A gente lembra do pai do João Pedro fazendo ainda aquela peregrinação pra saber onde que ele tinha sido socorrido. Aí tudo é muito estranho pra mim, não é só a gente não ter uma resposta efetiva, mas saber todos os detalhes, quem tava, o que aconteceu. Ainda pra mim é muito obscuro tudo isso, eu imagino pra vocês. Um ano depois, sem qualquer tipo de resposta efetiva, nada traz o João Pedro de volta. E pra gente foi um ano corrido com muita coisa acontecendo, mas pra você foi contando dia após dia a falta do seu filho. Um ano sem resposta, ninguém fala nada com vocês, ninguém deu nenhuma indicação, o Ministério Público, a Polícia, ninguém deu nenhuma satisfação, se essa é a palavra? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Só quem tem falado conosco é mesmo a Defensoria Pública. E o que nós sabemos é que até hoje o laudo da reprodução simulada, que foi feita em outubro, ainda não foi entregue pela Polícia Civil. O Nilton tá aqui também, vou fazer uma pergunta pra ele, pro pai, até pra te ajudar, Taisabelle Nilton. O Nilton, vocês falam em justiça, porque o que aconteceu com o seu filho não pode acontecer com outras crianças, né? É, o que aconteceu com o João Pedro foi surreal, né? É, e tem que ter a justiça para que outras famílias não venham a passar o que eu e minha família estamos passando durante esse um ano que se completa hoje. Esse crime bárbaro, cometido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, e até agora estamos aguardando a justiça e a Polícia Civil não entregou ainda, né? O laudo ainda ao Ministério Público, pra que a justiça venha a ser feita, e o Ministério Público tomasse as devidas providências. Ô Carlos, ainda um caso de grande repercussão, como foi o caso do João Pedro, é a gente ficar imaginando, e se colocar sempre diante de quem mais o Estado deve resposta. Que é, uma coisa é a gente cobrar um crime em que a polícia tá investigando A ou B. Outra coisa é a suspeita óbvia, natural, de quando você tem a polícia investigando um crime que a própria polícia é envolvida. Querendo ou não, eu acho que a transparência num caso como esse, e a celeridade, será que a gente pode falar essa palavra? É o mais importante, porque até agora, nem o laudo da reprodução foi entregue, o que aumenta mais a sensação de que não se vai saber o que aconteceu, não se vai ter, seja se o policial atirou de forma, é óbvio que a gente não imagina que a polícia vai entrar pra matar, pra atirar em tudo quanto é lugar, achando que ali tem criança, se foi porque achou que o Rabicó, ou qual o nome do traficante que tava lá dentro, que eu não me lembro direito, ou se foi porque achava que era uma traficante que tava lá dentro, mas saber efetivamente quem aconteceu, quem tava na hora, por que de tantos tiros, por que que o menino é socorrido num helicóptero da Cori, vai pra Lagoa e não pro hospital mais próximo, é tanta ponta sem amarração nessa história, e aí quando você tem essa demora, aumenta mais qualquer tipo de suspeita. É verdade, Isabelle, inclusive meus sentimentos aos pais dessa criança, que eles sim devem sofrer à noite, na hora de dormir, a saudade do seu ente querido, do seu filho. É, sinceramente eu vejo, eu estou vendo a polícia prender muitos policiais, entendeu? Mas pode estar vendo o corporativo? E pode, por que não? A mente da pessoa é uma coisa incrível, eu não ponho a mão no fogo por ninguém não. Será que se fosse um garoto da Zona Sul, já não teria resposta? Sim, pode ser que sim também, pode ser que sim. Normalmente esse tipo de crime, Isabelle, esse tipo de fato, quando se sabe autoriar os próprios colegas pra se livrarem do problema normalmente, tá? Não tô falando que é sempre. Por exemplo, entram 10 numa casa, um, vamos supor, né, em tese, dá um tiro mal dado. Ó, eu vou falar, irmão, desculpa, eu não vou responder esse processo, não vou segurar essa P, não. Eu vou passar o cara que deu o tiro, irmão. Eu não vou segurar isso, não. Então, normalmente o próprio colega entrega a pessoa que fez o disparo de forma errônea. Ninguém queria matar, mas matou, né, Isabelle? Então, assim, se foi realmente um disparo efetuado pela polícia, sim, normalmente o pessoal tá prendendo policiais, mas pode sim haver, infelizmente, pode estar vendo sim, eu não descarto nada, tá? E esperar a solução do caso. Falar o que pra essa família, Isabelle, que perdeu o filho? Falar o que pra essa família? A gente vai ouvir agora a entrevista do defensor público que a gente tem aqui na agulha. Pode soltar. É importante lembrar que tivemos gravíssimas irregularidades, desfazimento da cena do local do crime, destruição de provas, queda de cadeia de custódia, né, problemas que estão relacionados com a independência e a isenção da investigação, né, sendo realizada pela polícia civil quando seus próprios agentes são investigados. Por isso pedimos uma atuação mais proativa do Ministério Público e também ficamos satisfeitos que o Ministério Público Federal tenha retornado, tenha reaberto as investigações criminais do caso.